Então eu... Eu não queria, eu não queria, então eu procurei, eu andava pela floresta e eu andava, mas... Mas quando... Olha! Você tem que falar hoje também. Eu sou a Mariane? Não, é. Bom, gente, hoje eu trouxe o Adrien, meu namorado. Você tá preparada pra ser maquiado? Eu tô preparada. Você tá preparada? Então, vamos com... Ih, tô te tampando. Vamos começar, né? Primeiro a gente tem que preparar a pele. Ai, que trem... Ai, que gelado. Ah, e essa é a minha preparação de pele. Já tá preparada? Sim. Mas eu não senti nada da minha pele ainda. Agora a gente corrige a sobrancelha. Isso vai sair, né? Não. Mariane, hoje eu sou você. Vem cá dar um depoimento, Mariane. Você pode aparecer por trás das câmeras. Oi, gente. É a sobrancelha só que você fez? Sim. Eu vou ver seu lugar hoje. Tá bem bonito. Ai, creda! Que que é isso, meu Deus do céu? Para! Que que é isso? Corretivo! Mas tu não precisa corrigir nada. Precisa sim, amor. O quê? Olheira. Ah... Ah, não, gente. Que trem ruim, gente. É estranho, né? É estranho. É estranho, né? É estranho. Acho que depois do Natan. Acho que depois desse vídeo ele nunca vai reclamar. Ele nunca reclamou, né? Mas ele nunca vai reclamar de ser pra esse maquiagem nos lugares. Eu nunca reclamei. É isso que eu falei. Eu apoio o não uso da maquiagem. Você apoia, amor? Apoio. Você acha que as mulheres são mais bonitas sem maquiagem? Acho. Natural? Uhum. Muito mais. Meus mulheres, arrasem. Agora a gente vai iluminar a pauta pra fechar os olhos close the eyes. Amor, tá muito perto do meu olho. Ah, ele tem rilha com o olho. Eu tenho muita rilha com o olho. Você vai sobreviver, amor? Gente, tá ficando muito bonito. Que bem? Vensíssimo. Iluminamos os olhos. Agora a gente vai fazer o quê? Escurecer os cantos externos das pautas. Pálpebras. Ah, sempre escurecer o meu cantinho da pálpebra. Era o seu sonho? Era. Era. Você tá realizado? Tô. Vou fazer a maquiagem que eu gosto de fazer em mim. Que é uma maquiagem básica. E um batonzão vermelho. Ih, que linda. Ó. O que você tá fazendo? Não sei. Tô posando. Tá posando? Tô. Então tá, agora a gente vai passar o corretivo na olheira. Pode olhar pra cima. Que que é isso? Olha pra cima. Que que é isso? Olha no meu olho. Passa longe do meu olho, pelo amor de Deus. Não tem como. Passa longe do meu olho, pelo amor de Deus. Estranho. Não é possível, gente. Quem que tem tudo isso de relia no olho? Não é possível. Olha pra cima e concentra lá em cima. Eu tô que nem você, amor. Eu pareço com você. Todo mundo fala que a gente parece, sabia? Ai. Olha pra cima. Olha. Olha pra cima. Olha pra cima. Então, gente. A partir dessa parte vai ficar meio mal feita. Porque não tem como chegar perto do olho dessa criança. Nossa. Mas olha que pele boa, né, meninas? Que pele boa. Sedosa, macia e limpa. Não, não é. Como foi a sua experiência de ser maquiado? Eu, eu... Eu não tinha esse costume, então, eu... Não, eu vou começar. Vai, amor! Eu não. Qual que tá sendo a sua experiência? Só se você falar em inglês por trás. Que aí vai ficar que nem o que você gosta do Netdeal, sabe? Então, eu... Eu estava procurando por... Não, você tem que falar mesmo. Tem que falar? Mas vai ficar muito por cima Exatamente, o jeito que fica Que coisa horrível Então eu Eu não queria Então eu procurei Eu andava pela floresta Mas quando eu menos esperava Vai amor Então quando eu menos esperava Eu Agora a gente vai passar o pó Exagerado Jogar aos seus pés Eu sou mesmo Exagerado Adoro o amor inventado E eu nunca mais vou Vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Faz assim ó Nossa senhora Vira Ai Você vai sujar a minha roupa Deixa eu ver Amor vai tirar tudo Se você ficar espregando a mão Você vai tá coçando Mulheres passam por isso Uai Você tá ensinuando o que? Nem te conta É minha cara de fazer maquiagem Sua cara de fazer maquiagem? Então agora a gente vai Iluminar o seu nariz Por que você tá fazendo essa boquinha? Iluminar o nariz? Agora eu vou iluminar o cantinho Interno do Ah não Interno não Já saiu Já foi ó Já foi Fecha Fecha Ai ó É tudo psicológico Viu gente? Como que é tudo Psicológico Psicológico Eu nem tava sentindo Ai eu falei que era no olho Ai meu Deus Ai meu Deus Fecha Tá bom Vou fazer a boca Acabou com a minha mão Tem as coisas Mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Meu Deus Você não vai morrer não amor Só um dedinho no olho Olha um blush Olha pra câmera Mostra as pessoas Agora que eu sou maquiado Eu sou enjoado Agora você é enjoado Que cheio nojento Nossa Você fica fazendo cara de nojo Agora você é nojento Passar rímel Antes que eu rímel Ah tem que passar embaixo Tem que olhar pra cima Olha pra cima Concentra Passa logo vai Então você não pode ficar mexendo Passou? Ficou uma bosta Pronto 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 Olha pra vocês Lindo Agora eu vou passar rímel É no olho também? Sim É pra frente Ah não Eu vou dar pra frente Ah não É tudo psicológico Não é Ai amor não faz isso Olha pra cima amor Pra que amor? Ai não vou passar embaixo então Não vou passar Desisti Agora você tem que abrir o olho um pouquinho Sim 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 Vai entrar alguma coisa no meu olho aqui Vai não Vai sim amor Do seguinte que vai entrar Gente Faz quanto tempo que a gente tá aqui? Faz 20 minutos Pra mim parece que faz dois dias Deixa eu ver Abre o olho Abre sim Abri Pronto E fiz um olho de Emeline House Agora vamos passar batonzinho Pra finalizar? Sim Nossa graças a Deus Pode passar o batom com toda Pode ficar normal Não é assim Chica? Não É normal Boquinha gordinha Dariste Amanda Amanda Oi Eu tô até maquiado Literalmente falando Ah não Pra que eu tô me maquiando Ah pra que eu tô se eu tô pronto Por que que você tá fazendo nessa boca? Pra passar ué Ah Ah Não amor Assim ó Ah Ah Por que que você não tá tampando de mim? Para de fazer isso comigo Sete olhos Eu não gosto desse tipo de coisa Fecha normal Não é assim que tem que mostrar maquiagem? É assim que uma E aí gente Vocês aprovaram? Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu espero que não Espero que sim Que a gente pode fazer outras vezes Não Então se vocês quiserem A gente faz outro vídeo Né E você pode Fazer ou não Olha que linda De vestidinho Tá lindo Tô Você gostou dessa jogada de cabelo? Gostei Joga pra trás agora Assim né Muito Fiz salão Fiz cabelo no salão Tchau pra vocês Tchau Você gostou de ficar assim? Eu adorei Eu tô amando Esse novo look Eu vou aderir Esse novo Adrian Nova Adrian Nova Adriana Saúde Abacaxi e a ti Amém Tá bem Eu sou alérgico à maquiagem Eu tô te falando Você tem alergia de maquiagem? Eu acho que eu tenho Não pode Não pode ter? Tô brincando Pode sim Mas se você tem Não pode passar Tchau 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 Tchau